Música Comunidade de Aldeia Turleu, Sucutíbar, Rússio Governo, Atoreabilita, Moro Proteção, Iamota Kumoro, Bairro Beduco. Comunidade de Bairro Beduco, Aldeia Turleu, Sucutíbar, Posto Administrativo Basartete, Município Lixá, Sucutíbar, Rússio Governo, Atoreabilita, Moro Proteção, Iamota Kumoro, Bairro Beduco, Rússio Protese, Comunidade e Atempo Udangonuray. Habitante Francisco Nenosson Hateten, antes de parte relevante, Tungona Batreino, Rússio Harei Direitamente, Mabeto Arasne, Sidaucadia, Moro Proteção, Mota Nem. Música 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 Música